Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa 13ª semana de atividades remotas. Hoje estamos vendo a disciplina de Matemática 2, onde nós iremos trabalhar a agenda que segue. Nós iremos fazer a correção da atividade das páginas 184, 185 e 186. Nós iremos hoje revisar os conteúdos que foram estudados na nossa disciplina e assim nós iremos finalizar o módulo 2. A partir do mês de agosto, nós estaremos trabalhando o módulo 3. Então, para finalizarmos todas as atividades do módulo 2, vai ser necessário que vocês resolvam as questões das páginas 193 até a página 200, certo? E aí na próxima aula a gente vai fazer a correção de todas essas páginas, finalizando todas as atividades do módulo 2 e iniciando o conteúdo do módulo 3, certo? Então, a primeira questão é a questão da página 184 que diz o seguinte. Um órgão de proteção ao consumidor realizou testes com algumas marcas de achocolatado para verificar se as embalagens, todas em formato de paralelepípedo, tinham volume interno de 200 cm³, como especificado nos rótulos. Observe as dimensões internas das embalagens analisadas. Então, após o enunciado, nós temos uma tabela que mostra as dimensões internas das embalagens de algumas marcas de achocolatado. Na primeira coluna tem a marca, no caso aí tem a marca A, a marca B, C, D e E. E nas colunas seguintes temos o comprimento em centímetros, a altura em centímetros e a largura em centímetros. A marca A possui 5 cm de comprimento, 8 cm de altura e 5 cm de largura. A marca B possui 4,5 cm de comprimento, 6,5 cm de altura e 7 cm de largura. A marca C tem 6,9 cm de comprimento, 6 cm de altura e 5 cm de largura. Enquanto a marca D tem 4 cm de comprimento, 8 cm de altura e 6 cm de largura. E a marca E possui 5 cm de comprimento, 10 cm de altura e 4 cm de largura. E tem a fonte das informações, que é o órgão de proteção ao consumidor. E iremos para o item A, que diz, usando uma calculadora, determine o volume interno de cada uma das embalagens analisadas. Como esse item pede para você usar a calculadora, então não vou cobrar os cálculos, certo? Mas aqui na correção eu vou fazer para vocês o cálculo de como é que se resolve. Nós sabemos que as embalagens tem o formato de paralelepípedo e o paralelepípedo possui largura, comprimento e altura. Para calcular o volume de um paralelepípedo, basta você multiplicar essas três dimensões. Então, considerando o produto da marca A, ele tem 5 cm de comprimento, 8 cm de altura e 5 cm de largura. Então, nós iremos multiplicar essas três medidas para saber o volume dessa embalagem, certo? 5 vezes 8, 40. 40 vezes 5, 200. Logo, a marca A possui 200 cm³. E está de acordo com o critério que diz que tem que ter o volume interno de 200 cm³. Isso segundo os órgãos de proteção ao consumidor. A embalagem B, ela possui 4,5 cm de comprimento, 6,5 cm de altura e 7 cm de largura. Então, nós iremos multiplicar essas três dimensões e vamos obter 204,75 cm³. Logo, a embalagem B também está dentro do parâmetro. A embalagem C possui 6,9 cm de comprimento, 6 de altura e 5 de largura. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 6,9, 207. Então, o volume da embalagem B é 207 cm³. Continuando. A embalagem D possui 4 cm de comprimento, 8 de altura e 6 de largura. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 6, 192. Então, a embalagem B tem 192 cm³. Esse é o volume. Vejamos que é menor que 200, que é o valor interno cobrado. Então, essa embalagem D não está dentro do parâmetro. E a embalagem E tem 5 cm de comprimento, 10 de altura e 4 de largura. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 4, 200. Então, o E também está no parâmetro. Tem 200 cm³ de volume. Nessa questão, também tem o item B que diz o seguinte. Das embalagens analisadas, algumas apresentam volume interno menor do que o indicado no rótulo. Sim. Nós vimos que a embalagem D possui 192 cm³. Em caso afirmativo, qual? Como eu falei antes, a embalagem D. Não é isso? Porque aí na questão diz que o volume interno indicado era 200. Porém, a D não tem 200 cm³ de volume interno. Então, aí ela está mostrando na embalagem um determinado valor. Porém, na prática tem outro. Ainda na página 184, temos a questão 2, que diz. Observe a imagem abaixo e elabore em seu caderno um problema envolvendo o volume. Em seguida, entregue para um colega resolver. Ó, na imagem diz o seguinte. Um cubo com 10 cm³ de aresta tem capacidade para 1 litro de líquido. Essa questão é pessoal, certo? Ela é pessoal. Porém, eu vou colocar aqui uma sugestão de resposta. Tá bem? Pode-se colocar o seguinte problema. Sabendo que a capacidade de um recipiente em forma de cubo, cuja aresta mede 10 cm³ é 1 litro, determine a capacidade de outro recipiente em forma de cubo, cuja aresta mede 5 cm³. Essa é uma sugestão de problema, caso você não tenha conseguido elaborar um problema, beleza? Essas foram as questões da página 184. Agora nós iremos para as questões da página 185, que continua na questão 3. A questão 3 pede para você observar uma maneira de calcular o volume da figura geométrica espacial ao lado, obtida com a decomposição de dois paralelepípedos. Então, tem esse paralelepípedo maior e tem o outro que está na horizontal. Então, ele uniu esses dois paralelepípedos e formou essa figura. Caso a gente queira calcular o volume total dessa figura, a gente pode calcular decompondo essa figura em dois paralelepípedos. E no final a gente soma esses dois volumes. Até então, tem uma pequena explicação mostrando como é que se faz. Que diz, decomponha a figura geométrica espacial em dois paralelepípedos. Depois, determine a medida das dimensões que estão faltando. Em seguida, calcula o volume de cada paralelepípedo dessa decomposição. Então, ele considerou aquela figura de início. Dividiu ela em duas figuras, chamando uma parte de A e a outra de B. Mostrou as dimensões e calculou o volume de cada um. Por fim, adicione os valores obtidos. Ele vai somar o volume da figura A mais o volume da figura B. Assim, ele vai obter o volume total da figura geométrica. Certo? Então, com base nisso, a gente vai determinar o volume de cada figura a seguir. No item A, temos dois paralelepípedos. O primeiro tem 4,1 vezes... Ou melhor, 4 vezes 1 vezes 8. Mais o volume do paralelepípedo 2, que é esse menorzinho, que é 3 vezes 1 vezes 2. Vamos lá. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 8 é 32. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. Então, nós iremos somar 32 mais 6. 32 é o volume do paralelepípedo maior e 6 é o volume do paralelepípedo menor do item A. Ao somar 32 mais 6, obtemos 38. A unidade de medida é centímetros, fica centímetros cúbicos. No volume, sempre a unidade de medida fica elevada ao cubo. No próximo item, no item B, na verdade, nós não vamos somar. Nós vamos retirar um pedaço. Vejam que está faltando um pedaço aí no meio dessa figura. Nós iremos calcular o volume total. Que ela tem 6 de comprimento, 3 de largura e 5 de altura. A gente vai calcular o volume total e vamos retirar o volume do que falta. Que tem 2 centímetros, 3 de altura e 3 de largura. Então, 6 vezes 3 é 18. 18 vezes 5, 90, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Diminuindo 90 menos 18, obtemos 72. Assim, o volume desse paralelepípedo é 72 centímetros cúbicos. Isso está sendo retirado dessa parte do meio, que não existe. Então, sempre que a gente tem um paralelepípedo desse jeito, faltando uma parte, a gente vai diminuir esse volume do que falta, certo? Quando é a união de duas figuras, como no item A, a gente vai somar. No item C, a gente pode observar que está faltando duas partes. Uma parte que forma um cubo de 2 por 2 e a outra parte que forma um paralelepípedo ao lado, na parte superior esquerda. Então, nós iremos calcular o volume total, que é 7 vezes 2 vezes 7. Iremos diminuir com o tamanho do paralelepípedo do lado, que tem 1 vezes 2 vezes 4, menos esse cubo menor, que tem 2 centímetros de aresta. Então, multiplicando 7 vezes 2, 14. 14 vezes 7, 98. Menos 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Menos 8, que também é o volume desse cubo menor. 98 menos 8, 90. 90 menos 8, 82. Assim, o volume da figura do item C é 82 centímetros cúbicos, certo? Continuando, na página 186, temos a questão 4. A questão 4, ela pede para calcular o volume dos paralelepípedos obtidas a partir das planificações a seguir. Pessoal, a gente pode ver que esse paralelepípedo tem 5 centímetros de comprimento, tem 7 de largura e possui 2 de altura. Multiplicando, 5 vezes 7, 35. 35 vezes 2, 70. Assim, o volume desse paralelepípedo é 70 centímetros cúbicos. No item B, nós temos 3 centímetros de altura, 4 de comprimento e 6 de largura. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, 72. O volume da paralelepípedo do item B, 72 centímetros cúbicos. E no item C, nós iremos multiplicar. Podemos ver que essa planificação é de 1 cubo. A aresta mede 4 centímetros. Então, vamos multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16, 16 vezes 4, 64. Volume do item C, 64 centímetros cúbicos. Anotem aí e verifiquem as respostas de vocês. Ainda na página 186, nós temos a questão 5. A questão 5 diz, um centro de treinamento esportivo oferece aos atletas uma piscina de dimensões olímpicas com 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade. Para encher essa piscina, são usadas 6 bombas com vazão de 50 mil litros por hora cada uma. Quanto tempo, aproximadamente, as 6 bombas, funcionando juntas e com capacidade máxima, levam para encher essa piscina? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume da piscina. Vejam que ela tem 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 de profundidade. Então, nós iremos multiplicar essas três medidas. 50 vezes 2, 100. 100 vezes 25, 2.500. Após calcular o volume da piscina, aí está em metro cúbico, né? A gente vai ter que calcular em litros, porque ele tem as 6 bombas que mostram a vazão dela em litros. E vejam que nós encontramos o volume em metro cúbico. Então, o segundo passo é transformar metro cúbico em litro. Sabemos que um metro cúbico equivale a mil litros. Então, nós iremos multiplicar 2.500 por 1.000 que iremos obter 2.500.000 litros. Após calcularmos a medida em litros, nós iremos calcular a vazão das 6 bombas juntas. Veja, elas são 6 bombas em que cada uma joga 50.000 litros de água por hora. Então, vamos multiplicar 6 vezes 50.000 que dá igual a 300.000 litros por hora. E agora, nós vamos dividir o volume da piscina pela total de litros que é despejado pelas 6 bombas. ao dividir 2.500.000 por 300.000, a gente obtém 8,3. 8,3 horas equivalem a 8 horas e 18 minutos. Certo? Então, as 6 bombas funcionando juntas, elas levam aproximadamente 8 horas e 18 minutos para encher essa piscina. Certo? Essa foi a questão 5 da página 186. Na página 187, nós temos mais uma questão que finaliza a atividade, que diz Uma das maneiras de calcular o volume de um objeto irregular é mergulhá-lo totalmente em um recipiente com água e calcular o volume de água deslocado. Observe a altura que a água atingiu após uma peça de jogo de xadrez ser mergulhada em uma caixa retangular de vidro, inicialmente com 320 centímetros cúbicos de água. Qual o volume da peça de xadrez? Primeiro passo é a gente calcular o volume desse recipiente. Ele tem 8 centímetros de comprimento, 8 de largura e a água atingiu 7 centímetros de altura. Então, vamos multiplicar. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 7, 448. Então, até aí, quando colocou a peça de xadrez, ele atingiu 448 centímetros cúbicos. Mas, inicialmente, ele tinha 320 centímetros cúbicos. Então, para sabermos o volume da peça de xadrez, basta a gente diminuir 448 menos 320, que é igual a 128 centímetros cúbicos. Assim, o volume da peça de xadrez é 128 centímetros cúbicos. Pessoal, essa foi a correção da atividade. Nessa semana, nós iremos revisar o conteúdo de volume e vocês irão resolver o restante das atividades do módulo que ainda faltam, certo? E, assim, nós finalizamos o nosso módulo 2. Então, nós vimos que o volume é a medida ocupada por um corpo. Vimos que o volume de água na caixa d'água é um exemplo do nosso cotidiano e que o metro cúbico é a unidade padrão de medida do volume. Além do metro cúbico, nós temos outras unidades, como o centímetro cúbico e o decímetro cúbico. E vimos que essas unidades de medida, elas têm uma equivalência. Um decímetro equivale a 10 centímetros. Até em alguma aula, a gente já trabalhou essas transformações. Um decímetro cúbico equivale a um litro. Vimos que um metro cúbico equivale a mil litros, que também equivale a mil decímetros cúbicos. Vimos que um centímetro cúbico equivale a uma ml, certo? Estudamos também o volume do paralelepípedo. Vimos que o paralelepípedo possui algumas dimensões, como a altura, o comprimento e a largura. E o volume do paralelepípedo consiste no produto dessas três medidas. Então, para calcular o volume do paralelepípedo, você vai multiplicar a altura vezes comprimento vezes largura, certo? Tivemos um exemplo de um paralelepípedo que tem 3 centímetros de altura, 9 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. O volume consiste em a gente multiplicar essas três medidas. 3 vezes 9, 18. 18 vezes 2. Ou melhor, 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54. Assim, o volume desse cubo é igual a 54 centímetros. Além do volume do paralelepípedo, nós estudamos também o volume do cubo. O cubo possui arestas com a mesma medida. Isso porque ele é formado por quadrados e sabemos que o quadrado possui todos os lados com a mesma medida. E o volume do cubo consiste em você elevar a medida do volume ao cubo, que é a mesma coisa que você multiplicar a aresta por ela mesma três vezes. Então, o volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. Vamos usar um exemplo, considerando um cubo cuja aresta mede 6 centímetros. Então, o volume vai ser igual a 6 vezes 6, vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Assim sendo, o volume de um cubo de 6 centímetros de aresta é igual a 216 centímetros cúbicos. Galera, com base nesse conteúdo que foi visto e foi revisto e com os conhecimentos que foram adquiridos, vocês irão resolver as questões que se iniciam a partir da página 193 para assim finalizarmos o módulo 2. Na próxima aula faremos a correção. Não esquecendo que na próxima semana temos o nosso plantão Tira Dúvidas. e eu agradeço demais a atenção de todos e tenham todos um ótimo final de semana. Muito obrigado!